Agora João Paulo vai levantar a moto, o mais forte também Cuide João Paulo, como é que é aí João Paulo? Segura aí, fazia Vai o mais forte também, eu tô só dando suporte aqui, olha Cuide João Paulo Olha, solta, vamos solta Dá ali João Paulo Me garanta João Paulo Aê Olha aí gente, olha aí Diretamente também, viu João Paulo, senta Segura aí Vai, aí João Paulo, devagar João Paulo Vai dar um jeito de atar tudo, João Paulo O cara é mais forte O cara é mais forte, bota aqui, bota aqui Fala Camila aqui, vê ele falar O cara é mais forte de Itambé Pedra de Fogo A força é aqui Levanta até carro Mostra aí, mostra aí a musculatura, João Paulo Levanta até carro Levanta até carro Bora depois a gente vai filmar o Victor levantando carro, hein João Paulo Olha aí Essa é a Tudeia, João Paulo? Que moto é essa, João Paulo? Quase 200 quilos Quase 200 quilos, João Paulo? Quase 200, 1973 E a coluna, João Paulo, como é que tá? Tá boa? Ah, tá boa demais Saúde, pai Aqui é só com o dedo Só com o dedo Segura aí, pô Segura aí, segura aí, pô Ele vai levantar só com o dedo agora Exclusivo, hein? Só com o dedo agora, hein? Só com o dedo, pera aí Eita, poxa Só com o dedo, menino Eita Ei, João Paulo, é preparado Rapaz Força Que eu tenho Só com o dedo, João Paulo De novo, a menina quer ver ali É essa que eu tenho A menina quer ver de novo ali A oração sapo seco ou sapitada Como é, como é, como é? A oração sapo seco ou sapitada Que oração é essa? É? De livro saberiano Que oração é essa? Eu sei não Você Você vira onça também? Você vira onça? Você vira onça também, João Paulo? Não, é oração que tenho Que oração é essa? De reza Oração de reza, viu? Sapo seco e sapo o quê? Oração sapo seco ou sapitada Cheio de caba molhada É, aí que tá certo Só com o dedo Viu? Se ele levantou a mão só com o dedo Com o dedo Com o dedo Tu levantar Eu vou daqui com o dedo Duvido Agora ele levanta Se tu levantar, eu levanto Segura o que tu tá botando ali? Segura o que tu tá botando ali, ô Com o dedo só Com o dedo só, olha Com o dedo só Brinca Brinca aí Cadê os cabinhos de academia daqui também? Cadê os cabinhos de academia? Eu quero ver os cabinhos de academia aqui agora Beto da fortão, olha Os cabos só tem mais tempo Mas força igual a mim É Aqui é João Ô, ô, João Paulo Manda um recado aí pra galera que faz academia Esses Marmota Vai, manda um recado aí Uma coisa eu tenho pra vocês Pra que vocês Ir pra academia Eu ter força E não tiver Coragem De fazer o que eu faço O que eu faço Não é pra todo mundo não Eu sou mago Mas tenho força Aí o desafio Um levantou a moto Eu quero ver agora em levantar a moto Igual eu levanto Aí tá Aí tá certo É forte É forte Valeu, João Paulo Um abraço Um abraço João Paulo Também Famosinho aí Não, não Não, minha filha Homem é forte mesmo Homem é forte Olha aí a musculatura E aí Pegou a moto aí Olha aí a marca Mostra aí Mostra aí Eita Poxa Aí sabe Aí sabe Aí sabe ter força Pega tudo aí Pega tudo Falta você levantar uma mulher Com os braços Uma mulher Obrigado.